Está escrito na Palavra de Deus, e nisso aí eu tenho que acreditar, de nós mesmos nós não temos valor nenhum para Deus. Mas que isso, está escrito assim em Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Agora preste atenção. Se nós recebemos a salvação, e com ela um santo Espírito Santo, e com a unção do Espírito Santo há autoridade sobre todo o poder do mal, para ligar aqui na terra e ser ligado no céu, para desligar aqui e ser desligado no céu, o que nós temos que fazer? Acreditar. E assumir a autoridade e mandar o mal embora, que Deus vai nos usar poderosamente. Começa a fazer isso hoje. Aí você vai ser aquele justo de Deus. O que significa? O praticante da Palavra de Deus. Aquele que realmente pertence ao Senhor, e o Senhor vai usá-lo, o Senhor vai abençoá-lo e fará dele essa grande bênção em nome de Cristo. Veja essa pessoa abençoada, porque algum justo orou por ela. Paulo, o que você sofria? Eu estava com dor no esquadril, na barriga da perna. Cheguei aqui me arrastando. Como é que você chegou aqui? Agora anda normal? Anda normal. Glória a Deus. Então vamos orar agora. Pai, eu assumo a autoridade de justo, não de mim mesmo, mas daquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, ungido com o Espírito Santo e autorizado a libertar os oprimidos agora. Eu mando o mal, saia dessa pessoa, vai embora. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Suma em nome de Jesus. E você diz amém. Deus te abençoe e um bom dia.